Estava tudo tranquilo, tudo calmo, depois daquele dia agitado de tantos ensinos. Na verdade, isso também traz uma lição para nós, porque na nossa vida, às vezes, tempestades, elas acontecem de repente. Na nossa vida, às vezes, as tempestades são inesperadas. Está tudo calmo, está tudo tranquilo, está tudo caminhando como nós planejamos em nossa vida. Está tudo dentro do que nós pensamos, vai ser assim, assim, assim. E, de repente, algo começa a acontecer em nossa vida e Ele vem, de repente, nós não estávamos esperando aquilo. Um turbilhão, uma tempestade, as ondas, o barco parece que vai afundar. É uma notícia, um telefonema, uma palavra de alguém que chega na nossa vida, de repente, para tumultuar todas as coisas. Então, nós precisamos saber, meu amado, que nem sempre as tempestades que acontecem em nossa vida, da posição, porque nós estamos errados, muitas vezes, elas acontecem, mesmo nós estando certo. E nós temos que entender que esta vida é incerta. Esta vida é incerta. O fato de Jesus estar no nosso barco, o fato de nós estarmos num tempo de calmaria, não quer dizer que uma tempestade não possa vir, de repente, sobre a nossa vida. Tem gente que pensa o seguinte, olha, se eu andar com Jesus, eu nunca vou ter problemas. Se eu andar com Jesus, nunca uma tempestade vai vir sobre mim, mas não é verdade. Às vezes, mesmo Jesus estando dentro do nosso barco, mesmo nós estando em obediência a Deus, de repente, como se fosse do nada, uma tempestade vem sobre a nossa vida e, às vezes, nos pega despreparados. Por isso que nós temos que sempre estar preparados para as coisas. Às vezes, tudo está tranquilo e nós dormimos e tudo está calmo, mas, num instante, tudo pode mudar. O importante é nós estarmos andando com Deus, porque, de repente, tudo pode mudar em nossa vida. Se a gente está mal, é pior. Se a gente está bem, é melhor. Nós saberemos enfrentar as situações de uma maneira diferente na nossa vida. Mas, esteja certo de uma coisa, seja você crente ou não crente, tempestades acontecem, lutas acontecem, problemas acontecem, chuva que nós não esperamos vem sobre a nossa vida. E, muitas vezes, de repente, nós não esperávamos aquilo e, de repente, um turbilhão vem sobre a nossa vida. E foi o que aconteceu aqui com os discípulos de Jesus. A Bíblia diz, no versículo 27, olha só, no versículo 26, diz assim, 36, assim, eles despedindo, olha só. Jesus falou para eles, passamos, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Olha, eles levaram como ele estava. Não foi Jesus que despediu a multidão, ele estava tão cansado para isso, os discípulos despediram a multidão e o levaram como ele estava, do jeito que ele estava. Ele entrou lá, deitou no barco, o barco era pequeno. Na verdade, esses barcos eram, mais ou menos, daqui até outra escada. Acabeiam de 12 a 15 pessoas sentadas lá dentro, tinham mastro e eles remavam. Mas, Jesus estava tão cansado que ele foi ali para trás, não era um navio não. Ele foi ali para trás, uma almofada que estava ali, ele deitou ali e apagou, dormiu profundamente. A Bíblia diz no versículo 30, olha, aqui tem três palavras, aqui no versículo 37, fala, levantou-se grande temporal. No versículo 39, fala, houve uma grande bonança. E no versículo 41, eles possuídos de grande temor, três vezes usa a palavra grande. A palavra grega é mega, mega, grande. Houve um grande temporal, houve uma grande bonança e houve um grande medo. Três coisas, nós dividimos aqui neste texto. Agora, a Bíblia diz no versículo 37, que levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Em Lucas 8, 23, diz assim, correndo eles o perigo de sosobrar, correndo eles o perigo de afundar. Em Mateus 8, 24, diz, o barco era varrido pelas ondas, era varrido pelas ondas. Olha só, a visão dos três. Mateus, ele diz assim, o barco era varrido pelas ondas. Marcos diz assim, que veio uma grande tempestade de vento, e modo que estava a encher-se de água. E Lucas diz que eles estavam a ponto de naufragar. De repente, aquela situação que era calma, se transformou numa tempestade nas suas vidas. E aqui Deus, Ele permite às vezes tempestades em nossa vida, porque Ele quer que a gente aprenda uma lição muito importante na nossa vida. Que você precisa aprender a confiar em Deus, mesmo no meio das tempestades que vêm sobre a sua vida. Você precisa aprender a confiar em Deus, mesmo no meio das situações ameaçadoras. Mesmo no meio das situações que você não tem controle. Você precisa confiar em Deus, mesmo quando ao seu redor, parece que não tem nenhum lugar para você se segurar. Você precisa aprender a confiar em Deus, quando você está numa situação em que você não vê uma saída. Quando você está em uma situação que da tua parte, você não tem mais o que fazer. Porque com certeza eles eram pescadores, eles eram experientes. Eles cresceram ao lado do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Eles estavam acostumados com aquela tempestade, eles devem ter começado a remar, achando que iriam conseguir sair daquela situação. Mas chegou em um momento que eles não conseguiam fazer mais nada. E aí Deus quer nos ensinar uma lição. Quando as coisas saem do nosso controle, nós precisamos aprender a confiar em Deus, meu amado. Às vezes quando a tempestade vem em nossa vida, nós nos esquecemos das coisas. Nós nos esquecemos de confiar. Nós nos esquecemos de que Deus tem o controle. Nós nos esquecemos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Basta a gente começar a olhar para o Senhor, entregar a nossa vida a Deus. E Deus conserta todas as coisas na nossa vida. Mas olha só, a Bíblia diz que eles estavam apavorados. Eles estavam desesperados. Eles estavam em pânico. A Bíblia diz aqui que Jesus estava dormindo. E um deles lá, alguém falou, mestre não te importa que pereçamos. Lá no Evangelho de Lucas, eles falam, mestre, mestre, estamos perecendo. E lá no Evangelho de Mateus fala, Senhor salva-nos, estamos perecendo. Ou seja, foi uma gritaria geral. Uns gritavam, mestre, nós estamos morrendo. Outro gritava, Senhor nos salva. Outro gritava, Senhor, estamos perecendo. Aquela confusão dentro do barco para acordar Jesus. Porque muitas vezes é isto em nossa vida. A gente fica apavorado diante de um imprevisto. A gente fica apavorado diante de uma situação que a gente não tem controle. E a gente esquece que Deus tem o controle sobre todas as coisas, meus queridos. Na verdade, o desespero, o desespero veio no coração deles. Não foi por causa da tempestade. O desespero vem no coração da gente por causa da falta de fé. Tempestade todos passam na vida. Todos vão passar na vida. Em algum momento. Eu, você, é uma doença que vem em alguém querido da família. Perda de alguém que nós amamos. Enfim, é uma tragédia que de repente parece que cai como uma bomba na nossa vida. E nós passamos por tribulações. O problema do desespero não é pela circunstância exterior. O desespero vem pela nossa falta de fé. Na solução que Deus pode dar. E às vezes, quando a gente está numa tempestade. A gente acha que Deus não se importa conosco. Porque olha a pergunta que eles fizeram. Senhor, não te importa que nós perecemos? Senhor, não te importa que a gente está morrendo? Não te importa? Na verdade, a palavra deles era como uma crítica para Deus. O Senhor não está vendo? O Senhor não se interessa? O Senhor não me ama? O Senhor não está fazendo alguma coisa? Eu vou para a igreja e o Senhor não está operando em minha vida? O Senhor não está curando? O Senhor não está vendo a situação que eu estou passando? Na verdade, era essa a pergunta dele. O Senhor não se importa? Mas quando a gente está de cabeça fria. Quando a gente para e não tem tempestade em nossa vida. E a gente estuda a Bíblia. A gente vê que a gente serve a um Deus que realmente Deus se importa conosco.